Ataíde e Diogo Amaral, que isso sim, deixou-nos a todos muito surpreendidos esta manhã. Posso não ficar? O que é que tu sabes? O que é que tu sabes? Calma, facto. Eu também fiquei muito surpreendido. Eu estou surpreendida. Mas a verdade é que, quer o Diogo Amaral, quer a Jéssica Ataíde, estão ambos solteiros. Certeza? A Jéssica? Sim, a Jéssica estava separada. Não dá para o senhor morado. Acabou, quando o morado. O Opo, ela quando foi a Bali, eu não sei se leram a TV Guia, mas estava tudo na TV Guia, a dizer que a Jéssica, quando foi a Bali, contou-me uma pessoa próxima dela que tinha chegado lá, literalmente, com esta intenção. Perceber se a relação era para continuar ou se ele ia continuar afastado dela. E a verdade é que ela nunca lidou muito bem com o afastamento, porque, pronto, uma relação é doida. Mas tu achas que Diogo e a Jéssica têm alguma coisa assim? Eu não acredito. Tu achas que eles casam bem? Eles conhecem-se há muitos anos. Há muitos anos. Há muitos anos eles trabalham na mesma agência. Outra coisa é conhecermos há muitos anos. Outra coisa é termos um relacionamento. E o grupo de amigos já foi mais ou menos o mesmo. Mais ou menos. Mas tu acreditas nessa relação? Por que não? Eu não estou a ver. Não acho nada. Olha, eu acredito e acho que... Eu acho que eles são uma amizade. A Jéssica é amorosa. Tem tudo. Eu acho que eles são uma amizade. Mas isso não tem nada a ver. Eu também sou amorosa, sou muito educada. Ou também. Isso não tem nada a ver. Sim, às vezes os casais também que não acham. Eu não acredito nesta relação. Eu acho que é uma amizade. Não tem nada a ver. O que eu tenho sabido por amigos de Angus é que eles ainda estão... Ninguém namora ainda. Calma. Vamos lá. Ninguém namora. Hoje em dia é uma curte. Estão a conhecer-se. É também. É uma coisa... Já há muitos anos. Então se não namoram e estão-se a conhecer, eu acho que nós vamos nas próximas edições ainda voltar a falar deste casal. Mas agora temos de fazer aqui uma leve interrupção.